E olha quem entra aqui comigo conferindo os lançamentos da próxima estação, o Júnior. Tudo bem, beleza? O Chororó com o pai aqui. Como é que é a moda para você? O Chororó, como é que é a moda para o Chororó? Ah, eu sempre curti me vestir bem, né? E quando a gente conheceu o Ricardo, há um certo tempo já, viu que tinha tudo a ver com o nosso estilo, tudo que... Ricardo é um cara super moderno, super antenado. E quando eu comecei a usar o Ricardo Almeida, eu não parei mais. No começo, buscava muito a história do sertanejo. E foi mudando aos poucos, não é? A gente foi um dos primeiros, né, artista? Nós sempre achamos que a nossa música merecia um tratamento especial, como a música pop no Brasil. E a gente sempre foi antenado para isso. No começo do nosso grande sucesso, quando a gente estourou mesmo, a gente estava com a influência da moda country nos Estados Unidos, a gente trouxe para cá e foi um sucesso total a nossa roupa, nosso cabelo. Mas as coisas mudando, a gente tem que acompanhar a evolução, né? E o Júnior, dá um look geral aí no Júnior. Como é que é a moda, como é que é o teu guarda-roupa, Júnior? Você é mais rebelde, né? Olha, cara, eu gosto de tentar dar umas abusadas de vez em quando, mas eu sou super básico, assim. Estou sempre de camiseta branca, calça jeans, isso é normal já. A gente dá uma caprichada em algumas coisas só, mas é mais quando vai fazer algum evento, fazer algum programa e tal. Normalmente eu sou super básico, lógico que tento sempre estar um pouco descolado, que é, acho que é, tem que ser, né? A gente, quem é artista precisa cuidar um pouco da imagem, mas é, nada demais também não sou de ficar muito ligado o tempo todo, querendo só andar do jeito que está na moda, eu tento me vestir do jeito que cabe à moda, mas que me veste bem também. Muito show, muita coisa acontecendo junto? Tem muita coisa acontecendo, a gente está fazendo bastante show, está terminando de fazer o nosso longa, e tem, agora a gente está gravando o nosso CD novo, então está tudo junto. Qual é o carro-chefe, show no CD novo? Ainda não está decidido. O que está rodando mais? A música que você é sua que está mais rolando da sempre? A música? Bom, agora acho que está tocando bastante, é Nada é por Acaso, que é a última que a gente está trabalhando, mas, pô, tem bastante coisa rolando aí. Obrigado, Júlio. Imagina, valeu.